. 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 Desembaça o seu celular. No escuro eu fui embaçado. Deixa eu ver a sangue aí. Ah, é. Acho que eu não acho o foco no escuro, não. Ele roda para os dois lados. Hã? Ele roda para os dois lados. Por enquanto, ele solta para os dois lados. Agora. Agora.